EZ, brigadão pelos R$10, viado. Nem sei se te agradecia, mano. Foi mal, rei. Caralho, não vai subir não, boneco burro. Boa tarde, seróide, hein, viado. Marga minha camisa, primo. Solucione todos os seus problemas por apenas 10 inopix, mané. Pode mandar o que cês quiserem aí, a pergunta que cês quiserem, viado. Que eu vou resolver. O cara fala bora pão, viado. Ele fala bora pão pra mim, mané. Tu tá falando bora pão e tá freando aí, moleque. Tá, tu saca. Tá, mané, eu já matei dois, tá passando a C4, ô, Fedorão. Mata o cara aí, lerdão. Poeta, eu sou conselheiro amoroso aí, entendeu? E mais 10 inopix, mano, o Clive coloca você na Ruti Gami, filho. Pra você ter tagzinha junto com ele, viado. Olha o idiota aqui, ó. Porra, tá atrando a caixa de pompom. Porra, na moral viado, tá jogando contra, cara. Só bang aí. Conta que eu logo... Esse moleque tá brincando comigo. Toda conta que eu logo, cara, esses lerdão fica telando, cara. Aí eu não tenho paciência pra nenhum ruim. Eu não vou frear igual tu aqui, ó. Gameplay do Chong aqui, ó. Só beitando o primo ali, ó. Só beitando ali, ó. Olha lá, olha lá. Esperar ele morrer, aí tu é. Vai ser, né? É. Esse aí eu tirei 90, né? É. Foi o quê? O DHS, seu lerdão. Olha lá teu primo lá. Só fica lá. Caralho, Chong. Que namoro, velho. Esse teu primo jogando aqui, filho. Caralho, moleque. Bora, lerdão do caralho. Tá de sacanagem, pô. Moleque tá dando o cu na base, viado. Batina pra minha ciclanta. Exclamação, hello job. Desativou a mensagem. Que mensagem, mano? Ah! Caralho, caralho. Olha o lerdão que só fica a base, cara. Ele vai aparecer aqui no fundo B aqui, ó. Dando o cu de novo. No fundo B é o último. Vem, vem. Senta dele. Horrível. Calvo. Caralho. Vem, fala aí, filho. Quando eu falo, fala. Eu odiei isso aí, ó. Seu lerdão. Beita aí no mata. Vem, tá aí no mata. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Seguir em. Acho que seillá großer a taxa na receitinha. Vou abrirNE Southern Sahle rsco... Oh, eu me chamei aqui, cara. Esquece, esquece SELLAP, esquece health. TAMBRIMADO! TAMBRIMADO! Tem uma bela manita... Puta que caramba... Porra lá, agora a C4 tá eles? Normal. Tá no meu time... eu ia pegar c4 algum doente pegou vai pro seguinte tigur cadê o soneca foi banido viado dois porta viado tô com um de vida já botei um a peço mais um gato tinha um porta aqui mano tá fora ele tá fora ele a ponta aí e aí e aí e aí e o espaço aqui cara tu vai chamei tu é maluco viado tu é muito foi desse não você tenta já passou então né E aí eu dei um tiro nele cara o trolo trolo trolou trolo e eu vi eu vi eu vi ele tá subindo já o caralho não subiu cara então aqui no galpão B o cara matou era um negão não era era mas eu tô aí tá aqui velho é parando aqui esse bagulho aí já eu não tenho ninguém para jogar comigo pô sei lá rapaziada que me acompanha na live tá ligado tipo vocês que provavelmente a maioria aí que é novo tá ligado não me conhece jogando eu não tô ligada mas rapaziada que acompanha mais aí sabe cara muitas vezes eu jogo sozinho aqui subo ela não tem problema não não nem liga jogar solo não eu vou mirar a rampa aqui né E aí eu matei um B aqui cara eu tenho mais um C4B comigo C4B comigo agora para seguir na Twitch Rafa tamo junto rei caralho cara tá muito frio velho 2 rampa Ruxando 3 rampa 3 rampa 3 rampa não sei porque essa barra tem mira externa se a mira não presta claro que presta mano ué filho da casca olha muito bom ajuda demais maluco pega dano de queda no ticket verdade mas deixa eu só pegar o bairro sofrendo com ascilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom vamos lá Tô falando que ele veio. Esse aí tá armando avançado. Cara, o time não entra, né cara? Se não é eu, não é ninguém. O cara quer ficar no mesmo lugar todo antes, cara. Valeu, primo. Mais um água. Noventa, cara. Ai, noventa vindo água. Do ponte. Abri a porta agora, noventa. Você deixa o package kill mark, sabe se... Calma aí, velho. Vai ter um... Você deixa o package kill mark, sabe se dá algum erro no jeito? Como assim package kill mark, cara? Sasuke mark é tudo do jogo, meu príncipe. Não tem um príncipe. Não tem um príncipe. Esse bagulho de kill mark aí só não tô errado, cara. Desde 2016 que não dá pra pôr mais. Faleu lá, tô com um dia que a filha. C4 varanda, cara. Tão foda aí lá. Caralho cara, vagabundo tem medo de jogar o game cara, aí os cara foi pro carneiro véi 2x, cara que doente, tá telando o bagulho, só fica a base cara Como esse tio não pegou cara? B vai vir vestido aí, vai vir aqui no meio, tá o meio 1, peguei Meio aqui Mas que retardado cara Tchau 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 Tchau